Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Hoje é sabadão, tô indo abrir academia e tô indo de carro porque tô levando umas tralhas aqui comigo Umas paradas que eu vou colocar lá e também o tripé, meu aliado Putz, esqueci de o cinto, deixa eu colocar aqui Porque eu vou gravar pra vocês hoje um treinão de costas, fechou? Então acompanha aí, inclusive vou fazer um rolezinho hoje com a amiga minha, Thaisa Ela tem uma moto, meu, sensacional, não vou falar ainda pra manter aquele suspense Mas acompanha aí e mais tarde eu tô de volta, tamo junto Cara, vou mandar um treino de costas, trouxe minha marmitinha aqui Aqui tem arroz e frango, deixa eu mostrar pra vocês Vai ser meu pré-treino, aquele treino sinistro de... É o que eu falo, o simples funciona, não precisa ficar inventando moda Só arroz e frango e já era É o que eu falo, o simples funciona, não precisa ficar inventando moda Na moral, eu tô podre na barra fixa, velho Eu consigo fazer umas 5, 6 repetições Tá foda, eu tô ficando pesado Galera, já aqueci aqui, tá? Já tô destruído Agora a gente vai fazer puxada na frente, aberta Vai ser drop, beleza? A gente vai fazer 4 séries Como que funciona? Eu vou fazer 10 movimentos, mais ou menos Depois eu vou tirar um tijolinho e vou mandar mais 10 Fechou? Acompanha aí Eu vou tirar um tijolinho e vou tirar um tijolinho Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Pode occurred It's a change, we play through It's a change, we play through It's a change, we play through I know it's lonely at the tower But that's not by speculation But the position that I got I climb too high to fall, went too hard to drop Stop clocks on the speed bag Every yell under pressure, no jet lag This is greater than trophies and saluting flags Titans are paying, the cost is paid I give it the cost I made Deal with the dealer Baby, the hand was played New level, next stage Learn the lead of the legend Now tell me what's my next stage Galera, o próximo exercício vai ser cavalinho, tá? Vai ser 4 séries Mantendo aí a margem de 8 a 12 movimentos, beleza? E ao decolorir das séries, eu vou aumentando o peso This is, we keepin' haters in the rear At the blood sweatin' tears in my ghost so near It's a change, we play through 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 Galera, o próximo exercício e último vai ser o pull down, tá? Vão ser 4 séries, só que aqui vai ser até a falha, beleza? Vou aumentando a carga aí gradativamente, vamos pra cima pra fechar o treinão de costas Colocar um peso decente Galera, então é isso aí Esse foi o treino de costas, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá? Curtir esse vídeo que fortalece muito o canal Compartilha aí com geral, beleza? Rumo aí a mil inscritos Tamo junto e até a próxima, hein? É nóis!